Música Nesse momento na crise que a gente está passando, todas as clínicas estão fechadas. Muitas pessoas também agora nesse momento de crise não têm condições de pagar um tratamento e nenhuma clínica a gente acha. Muito importante porque a gente não tem estrutura, nenhuma clínica está abrindo. O SESC está promovendo para todo mundo de suma importância. Eu estou com o dente aberto para canal, só que esse dente começou a doer. E como não tem nenhuma clínica aberta e nada que está atendendo. Nesse momento que a gente está vivendo, é bem importante. Ele está dando esse apoio, o SESC está dando esse apoio para a população. A gente pensou que agora a gente podia ser, fazer a diferença na vida dessas pessoas atendendo as urgências odontológicas. A gente buscou referência na Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, em tudo que tinha do Brasil e do mundo para falar tanto das questões de biosegurança, que era a segurança da equipe que vai receber o cliente. A segurança do cliente que está chegando no serviço, mantendo o que o SESC prioriza, que seria melhor atendimento, melhores materiais, cuidados com os profissionais. Então a gente está devolvendo para a comunidade o que a gente é acostumada a fazer no nosso dia a dia aqui. Eu acho que as pessoas que têm condição, que têm como procurar o SESC, eu acho que é o lugar melhor para dentista. Eu gostei muito. Com essa quarentena, infelizmente, eles deixaram de atendimento, fecharam tudo. Agradecer, né? Agradecer muito, porque é uma oportunidade que eu não tenho o que reclamar. O SESC, em geral, até hoje, é sempre muito bom e sempre foi muito bem atendida. Achei ótimo. O pessoal me atendeu muito bem, foram todos atenciosos, muito educados e acho que esse trabalho que o SESC faz é fundamental para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto